Já estamos no último bloco, junto com a cirurgia plástica da Santa Casa de São José dos Campos, Luciana Tacá, que está aqui com a gente falando sobre a cirurgia pós-bariátrica. E ainda dá tempo de você ligar e fazer aí a sua pergunta, mas antes da gente continuar o nosso bate-papo, olha só que toque maravilhoso do Vale Sul Shopping, né não, Luquinha? Pois é, é um momento que a gente ama no programa, porque o Natal realmente está chegando, já está aí, com ele vem os sonhos, né? Alguns sonham grandes, outros sonham bem simplesinho, mas quem é que não sonha? E quando a gente tem um sonho, a gente faz de tudo para alcançar esse sonho. A gente tenta, tenta uma vez, tenta outra vez e muitas vezes sem sucesso. Mas o importante é sempre acreditar e lembrar que a cada um de nós, realmente somos sonhos realizados de alguém. E essa é a mensagem do Vale Sul Shopping de Natal. Será que vale a pena sonhar? Será. Quando a gente tem um sonho, a gente se desdobra, a gente vira um papel Pois um sonho até parece estrela Brilha, mas não cai do céu A gente tenta A gente tenta A gente tenta A gente tenta alcançar um sonho Sem saber Se vai chegar E vai chegar A gente tenta E vai chegar A gente tenta A gente tenta Natal inspira sonhos. Que lindo, a gente poder ser, de repente, uma ferramenta até para outras pessoas alcançarem sonhos. Que privilégio, né? Essa é a mensagem do Vale Su Shop, realmente, Natal inspira sonhos. Doutora, voltando rapidinho aqui para o nosso assunto, para quem que é indicado a cirurgia pós-bariátrica, mas, na verdade, quanto tempo que a pessoa tem que esperar para fazer essa cirurgia? De repente, ela tirou e fez a bariátrica, que acha que já poder, em dois meses, tirar as peles. Não é assim, né? Não. Depois da bariátrica, o paciente tem que esperar entre um ano e meio a dois anos, depois da bariátrica, para fazer as retiradas de pele, a reparadora. E o paciente tem que estar, no mínimo, quatro meses com peso estável. Quatro meses. Quatro meses. Esse é o período para o paciente recuperar, né? No começo, além de perder peso, perde proteína, o cabelo fica fraco, tudo isso. Então, ele tem que estar bem para poder fazer essa cirurgia. E você precisa ter profissionais sérios para cuidar de você mesmo. Obrigado, doutora Luciana, da Santa Casa de São José dos Campos, pelas dicas e pelo cuidado aqui com a gente. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês pelo cuidado. Obrigado, Dani, pela presença aqui no programa. Muito obrigado por você, amiga. Obrigada, eu. Eu que agradeço. Solange, está fazendo falta, mas o dia que precisar, estou aqui de volta. Obrigado, viu, para vocês duas. Beijo forte para vocês. Grande abraço. Se Deus quiser, amanhã a gente está de volta, tirando as dúvidas sobre vizinhança e também condomínio, que muita gente tem problema. Então, amanhã, você participa do programa, tá bom? Beijo forte. E agora a gente faz compra com o Vale Shopping. E agora a gente faz compra com o Vale Shopping.